Nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Acho que essa é uma frase muito interessante para que se comece o vídeo de hoje. Bem, quando foi no sétimo semestre, eu tive uma cadeira, uma disciplina, chamada trabalho de conclusão de curso. Na ocasião, eu optei por fazer um trabalho sobre automedicação em crianças. O meu questionário visava ser preenchido no ambiente da urgência médica, no pronto-socorro, com os pais. Os pais que levavam as crianças até o pronto-socorro, eu ia perguntar a eles se eles fizeram automedicação ali na criança e algumas outras perguntas. Quando terminou a disciplina, o semestre todo, eu já estava com o comitê de ética aprovado, o meu trabalho, já estava tudo pronto só para aplicar. Mas aí, ficou engavetado e eu cheguei no internato. No internato, eu tive maiores possibilidades de conhecer com mais ênfase, com mais visão prática, algumas áreas da medicina. Foi aí que eu conheci um preceptor que tinha feito residência médica num local onde tinha medicina do esporte. Ele era traumatologista, no caso. Outra especialidade. Eu já tinha um interesse na medicina do exercício, do esporte, desde o segundo semestre, quando eu vi o livro do Gaito, tem lá o último capítulo, Fisiologia do Exercício. E aí, com essa possibilidade de conversar mais com o meu preceptor, eu acabei mudando totalmente o meu tema do trabalho de conclusão de curso no internato. E acabei fazendo sobre síndrome do excesso do treinamento esportivo. Eu fiz esse TCC em aproximadamente 4 meses. Não achei tão estressante. Fiz com, relativamente, com folga relativa. Muito interessante. Então, você percebe que no sétimo semestre eu ainda tinha muita coisa pra ver da medicina. E é uma forma muito precoce de fazer o seu TCC. É a possibilidade de você se arrepender se você fizer no sétimo, no oitavo semestre. E no internato, quando você tem a visão mais prática da medicina, você tem mais propriedade pra escolher um tema que você, de fato, gosta. Imagina só eu fazer aquele TCC lá, questionando aos pais que chegavam na emergência, se deram remédio pros seus filhos. Acho que a primeira coisa que o pai quer quando chega à emergência é resolver o problema do seu filho. E não responder um questionário de um acadêmico de medicina que tá em busca de fazer seu TCC sobre automedicação em pediatria. Então, certamente, não era bem aplicável esse questionário e o estudo, consequentemente, não ia ficar bem interessante, não. Então, acho que devemos fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, de fato, no internato. Esta foi apenas minha experiência. Você pode ter outra experiência, mas já que aqui estamos discutindo reflexões, dicas durante o período de faculdade ou até mesmo para médicos, essa foi minha experiência de vida no âmbito do TCC. Espero que tenha contribuído com você, que você faça suas próprias reflexões. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho